Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Será realizada no dia 18 de fevereiro mais uma fase municipal verão Sesc de Esportes, Beach Soccer Masculino. O evento será realizado na quadra de areia da Pinvest e a taxa de inscrição será de R$ 100,00 por equipe. As inscrições se encerram no dia 12 de fevereiro ou até fechar as seis primeiras equipes inscritas. Para confirmar a participação, entre em contato com a Secretaria de Turismo pelo fone 3672-5208.